Para acalmar Sofia, afiliada de Luan Santana e da namorada Jade Magalhães, o cantor cantou e tocou para a criança que logo parou de chorar. A Sofia é tão linda demais, a Sofia é um bebê. Mas assim que a música acaba, a menininha volta a chorar e o padrinho babão lógico inventa outra canção para a pequena Sofia.